Os pelegos não sossegam, não se aquietam. Os pelegos, os traidores do mundo sindical, tanto do lado dos trabalhadores como do lado da classe empresarial, continuam os mesmos. Eles querem recriar o imposto sindical, que é um horror. É o desconto de um dia de trabalho dos trabalhadores, do seu salário, que vai para os sindicatos. Tem toda uma divisão entre sindicato, federação, confederação, numa estrutura piramidal. Tudo isso veio da tristemente célebre ditadura do Estado Novo, 1937, 1945. É inacreditável. De lá para cá, nós passamos pela Constituição de 1946, Constituição de 1967, emenda constitucional nº 1 de 1969, Constituição de 88, mas sempre teve a presença do imposto sindical. Agora, nas reformas desse ano, na reforma trabalhista, tinha sido derrubado, mas, de acordo com o jornal O Estado de São Paulo, de hoje, segunda-feira, diz que o presidente da Força Sindical, o deputado Paulo Pereira da Silva, vulgo Paulinho, da Força, está articulando a recriação do imposto sindical numa aliança que ele estava estabelecendo, segundo o jornal, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. E vai querer recriar o imposto sindical, dos traidores, dos pelegos, em regime de urgência. Ou seja, possivelmente, ainda esse ano. Isso é inacreditável. Uma das boas medidas da reforma trabalhista tenha sido, justamente, destruir um dos pilares do pelegismo, do dirigente traidor, que é o imposto sindical. E por quê? Porque a questão-chave, em qualquer país democrático, você se filia ao sindicato por livre e espontânea vontade. E, também, você não tem só um sindicato na base, você tem pluralidade sindical. Vários sindicatos na sua categoria, e você escolhe aquele que o melhor o defende. É assim que funciona nas grandes democracias. Mas, no Brasil, não. No Brasil, você, queira ou não queira, eles descontam o teu um dia de salário. E esses dirigentes se perpetuam nos sindicatos e usam o dinheiro do trabalhador para financiar, inclusive, campanhas políticas. Isso quando não pega, também, dinheiro para o seu enriquecimento pessoal. O fim do imposto sindical é fundamental, mais do que modernizar as relações trabalhistas, mas construir sindicatos verdadeiramente democráticos. Portanto, temos de ficar atentos. Não é possível aceitar a recriação do imposto sindical.